Temos feito várias doações a nível das duas cidades, mas nunca tinha visto uma doação tão grande como essa, uma doação considerável como essa. A Igreja tem feito as doações tanto para o Hospital de Caridade de Quaraí como para o Hospital aqui de Artigas. Inclusive, foi aprovada outra doação para o Hospital de Artigas. A Igreja está terminando de fazer as compras e eu não tenho a informação dos valores, mas é uma das ajudas, quem sabe, grande também, bastante grande. Então, a Igreja está cumprindo sua função de servir a comunidade. Essa é a nossa função, de ser parceiro, de ser um amigo. E é tão bom receber o prefeito, a intendente aqui na nossa casa e todos que o acompanham, porque nós queremos justamente aumentar as nossas faces de amizade com vocês. O que temos nada mais que é gratidão, muita gratidão, felicitar-los por fazermos esta donação e por a solidariedade da Igreja para as pessoas mais vulneráveis, que perdem tudo em uma imitação tão rápida e inesperada como foi esta. E tem muita gente precisando da solidariedade, precisando do poder público e precisando da Igreja, Ricardo. Parabéns por esta maravilhosa obra, certamente capitaneada por Deus, orientada pelos bons princípios, e por tudo que a gente tem que, pelo menos, pensar e viver nessa terra que é ser solidário. Intendenta de Artigas, Elita Volpi, gracias por atendernos como sempre. Uma atividade emotiva onde se recebiu de parte da Intendencia várias donações. Olá, Augusto. Boas noites à audiência. Sim, a verdade é uma atividade muito emotiva, uma donação muito grande, 100 colchones, frazadas e pañales, que nos vão ajudar muito em apalhar esta situação das pessoas mais necessitadas, que sofriam a inundação, que ainda temos gente alojada no gimnasio. Isto se debiu a uma gestão da Intendencia de Artigas e da Dra. Carla Rodríguez de Almeida, que se comunicaram com o Sr. Guido Lucas e com o Sr. Ricardo Refatti, e eles accedieron perfectamente a donar-nos isto, que, na verdade, vamos estar eternamente agradecidos. É uma donação que vai ser distribuída entre todas as pessoas que o equipo técnico da Intendencia que vão trabalhar em esta inundação. Claro, é uma donação que o beneficiário final vão ser os danificados por a inundação e o desenvolvimento social através da Dra. Jessica Vasconcellos vão ser os encarregados de dar as pessoas que necessitem. Muito obrigada. Às ordens sempre.